Vai recuperar a vida, filha! Meta a tua c*** aí no chão! Foz-te-me a ti! Meta a tua m*** no chão aqui ao pé de mim! Quando ficas em cima da m***a, para a m***a não avançar e a c*** na dança... Agora vou ficar aqui! Vai pôr c***o, vai pôr c***o, vai pôr c***o, vai pôr c***o, olha lá em cima! Lia, usas em mim a raiva! Tô aqui, tô aqui! Não esperas! Espera! Espera! Caramba! Miuda, é quando a gente diz, relaxa! Mas estão lá todos, não é que estão? É pá, vai pôr c***o, Genji, vai pôr c***o! Sempre a focar no f***o, às é que tenho últimas, filha da p***a meu! Mas ninguém tem umas coisinhas para atirar para esta gente! Eu tô aqui a flanquear esta m***a para chamar atrasada mental!